Vamos falar de moda? Vamos falar de moda. Espoengar chegando, todo mundo quer tirar do armário, né, Malu? Aquela peça de calçadinha, escoladinha, mais justa, as franjas, o casaco de couro, bota, butina, fivela, enfim. É, quer arrasar, quer causar. O xadrez. E com esse friozinho, né, já casa tudo, fica tudo perfeito. É verdade. Então, olha, eu vou pedir para a produção soltar o som, porque é a partir de agora, no tapete do Comunidade, que entra a Daiane Reinert. Ela que é a garota Cautrin, eleita pelo voto aí dos internautas, né? A garota Cautrin espoengada este ano. Eleita a garota internauta. Olha que lindíssima a Daiane Reinert. Hoje aqui com a gente, ela veio Cautrin mesmo, né, Malu? A Daiane está usando uma saia franja, suede, que é um tecido que veio bem forte nessa tendência agora, né, Drica? A bota texana, que é a queridinha das gatas que adoram desfilar ali pelo parque. E é claro que a gente não poderia deixar de trazer, gente, a camisa de xadrez, que é um charme, sempre arrasa. Então, assim, esse look da Daiane é um look que a gente está montando bastante para espoengar agora a Daiane. Incrível, né, como as franjas vieram com tudo, né? Já foi uma tendência no inverno passado. Exatamente. E que permanece, né? Permanece agora com esse tecido que é o suede, que é o chamois, que é um tecido muito gostoso e é quentinho também. É uma delícia esse tecido, é o bom de tudo que não amassa. Não amassa. Então, assim, gente, colocou no corpo, ele tem um caimento muito bacana. Então, assim, a gente está montando já bastante looks nesse perfil. E a camisa de xadrez também, que é flaneladinha, bem quentinha, para não passar frio, gente. Você arrasa no parque e não vai passar frio e o look vai estar perfeito. Está aí, gente, esse look você encontra lá na Santo Showroom, né? A Malu trabalha com atendimento personalizado, né? É só você ligar, marcar um horário. Telefone na tela, produção, por favor. Os telefones de contato da Malu, lá da Santo Showroom, que está aqui hoje, é minha convidada, apresentando tendências para você aí fazer sucesso, causar. Causar, causar. Causar na espoengar. Daiane está causando, aliás. Deixa eu fazer um agradecimento especial também para a Simone Quadros, lá do Espaço Bonitas, né? Que fez toda a maquiagem, a make das meninas hoje. A Simone que está nos bastidores com a gente, ó. Beijo grande, viu, Simone? E a Ângela Vanessa, né? Também lá da equipe do Espaço Bonitas, que em breve está inaugurando novo. Vai estar em novo endereço, né? Muito legal, viu, gente? Eu super recomendo essa equipe, tá? Tanto a Malu quanto a Simone, elas arrasam. Obrigada, Adri. Daiane, obrigada. Lindíssima. Sucesso para você aí durante os dias de espoengar, viu, Daiane? Reinhardt, ela que é a garota country internauta. E agora que entra a Graciele Souza, né? Que vem com uma outra proposta de look aí, pensando agora na espoengar. Que look é esse, Malu? Que linda! Pois é, a Grá está usando aí uma calça jeans, mas tem o recorte montaria. A calça montaria também é uma calça que é bem indicada agora para espoengar. E não só espoengar, né? Ela é uma calça, assim, usada bastante. É uma calça bem versátil. Então, a gente sempre está indicando. Adorei esse colete. A bota, então. Pois é, olha a bota toda detalhada. Então, assim, para causar mesmo, né? Causar. Chegou cegando, hein, Grá. Chegou cegando, Grá. Lindo look. Parabéns. O colete que é peludinho, ele deixa você também um pouco mais quentinho, né? Porque, gente, não passe frio, entende? Monte seu look, mas sem passar frio. Verdade. Então, assim, a gente super indica, mas vá até o nosso showroom. Então, nós vamos ter várias opções. De repente, se esse não é seu estilo, a gente vai ter também um modelo de calça flare. Flare é aquela mais aberta embaixo, que também dá para ser usada com essa bota, Drica, que você arrasa também. Então, é só falar com a gente que a gente vai ter um estilo para cada um. Amei os dois looks aí pensando na espoengar, né? O jeans vem com tudo mesmo, né? O jeans é sempre uma boa pedida. Uma peça coringa, né? Exatamente. É coringa e você nunca vai deixar de usar. A gente colocou uma camisa, um tecido mais leve também na graa, porque é uma camisa que você vai poder usar não só na espoengar, mas depois também, né? Tem que ter versatilidade das peças. Verdade. Lindíssima, Graciela. E super obrigada. Beijo, viu? Tá linda. Agora, eu queria dizer que o meu look também de hoje, é claro, que é Malu, da Santos Showroom. E arrasando, né? Adorei o look de hoje. Dá para comentar rapidinho essa calça? Então, essa calça sua aí, Drica, ela tem o perfil montaria também, que você está usando com salto, mas também pode ser uma calça usada com bota. A tonalidade dela, que a gente traz os tons terrosos já, né? Que é o tom de inverno. E a blusa também, que tem esse detalhe que... Bom, enfim, tá perfeito. Adorei. E o seu look também tá... Eu amei. Bafônico hoje, né, Malu? Fala sério, tá linda. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui da Zap. Beijo para o pessoal da Zap. Eu fiquei de mandar beijo para o pessoal da Zap, né? Bateiros. Gente, olha esse blazer. Olha, né? Sem comentários. Caimento, né? Caimento tudo. A Zap é realmente incrível, né? Um beijão para eles. O corte, o caimento do pessoal da Zap é demais. Bom, olha, continue ligado no Comunidade, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai mostrar as tendências para vestir as mamães, né? As mamães que são mais fashion, né, Malu? Mais fashion, mais despojadas. A gente vai ter um pouquinho de tudo. E, ó, para começar bem a semana, Dia das Mães chegando, a Malu lá da Santos Show 1, que tá aqui comigo. Hoje, no nosso quadro Modo e Beleza, a gente mostrando tendências, né, Malu? A gente mostrou no bloco anterior, duas tendências aí para você arrasar, para você causar nos dias de expoingar. E agora, a gente vai ver algumas dicas, algumas tendências. Moda mamãe, sabe aquela mamãe mais fashionista? Não é porque é mãe que tem que se vestir com muita seriedade, não, né? Não, tem que arrasar nos looks também de mamãe, né, Brica? Bora chamar a primeira modelo, que entra a Daily Regina. Gente, dá só uma olhada nessa morena linda. Olha o look dela. Pois é, dele tá com a calça flare. A flare, gente, é essa boca de sino, que é a antiga boca de sino. A gente fez uma composição com uma regata básica. E o blazer, né, que é um animal print. Eu amei esse look. Com esse colar também, que deu toda uma elegância. Então, assim, nossa, que mamãe que não gostaria de ganhar um look desse, né, Brica? Eu achei fantástico. Amei, simplesmente. Amei, sensacional. Simplesmente amei. Nota 10. A minha cara é esse look, viu, Malô? Pois é, meu também. Eu não sou mamãe, mas olha, é a minha cara esse look, né, adoro. A Daily é casada, mas não é mamãe ainda, né? Mas também super combinou, viu, Daily? Super combinou. Olha, gente, a gente fala que é óbvio, né, que são tendências aí pras mamães, porque o dia das mães tá chegando uma excelente oportunidade de presentear. Mas os maridões de plantão também podem dar de presente, né? Claro, claro, com certeza. Dia dos namorados, depois do dia das mães, logo vem aí, engata junho, mês dos namorados. Então tá aí. Exatamente. Super dica, né, Malu? Super dica, um look super versátil. Perfeito, né, Drica? Tá lindíssima, Daily, obrigada. Agora vamos ver o look da Kathleen Fernandes, essa loira que tem um par de olhos verdes, né, que causa também por onde passa, né? Olha que linda a Kathleen. A Kathleen já vem com o vestido um pouco mais comportado, mas lindo. A Kathleen vem, a Kathleen vem com esse vestido que é um pouquinho mais comportado. A gente colocou essa composição do blazer, porque o blazer a gente traz ele como uma peça super versátil, Drica, e é uma peça super recomendada também. Eu sempre recomendo o blazer, porque o blazer ele pode ser usado tanto quanto a Adey ele tava usando, quanto a Kathleen, né, no vestidinho. Traz uma delicadeza, então assim, a gente super recomenda também. Tá linda a Kathleen. Como look de mamãe. Nossa, gente, amei também esse look, viu, Malu? E nem precisa ser mamãe também, né, gente? Vou querer todos pra usar aqui no programa. Pois é, tá lindo, né, Drica? Tá lindíssima a Kathleen, olha, arrasou, viu, Simone Quadros, na make da Kathleen também. Tá linda. Maravilhosa. Agora, vamos conhecer o terceiro look, que é da Graciele Antunes, que tá pela primeira vez aqui com a gente. A Gracie que é mamãe, né? Olha que linda a blusa. A Gracie é mamãe. Me apaixonei por esse look. Esse look tá, assim, um look mais despojado, pra uma mamãe que gosta aí de um shortinho, destroyed. E nós colocamos essa regata, essa regatinha que é toda bordada à mão. Ela é da Zap também. Então é uma peça, assim, extremamente delicada. E em composição com blazer também. Gente, não deixem faltar um blazer no seu closet. Jamais. É tudo. É uma peça coringa, né? Exatamente. E principalmente nessa estação, a gente tá no outono, né, com cara de inverno, diga-se de passagem. É. Mas tem dias que tá um pouquinho mais fresco, então super combina um blazer, né? Exatamente. Então, assim, super combina, fica um look versátil. Você pode fazer outras combinações. Então, assim, é um look passeio, é um look, assim, que você tem várias opções com ele. E você tá super moderna, né? Amei, gente. Super moderna. Esses looks todos aí, opções pra você presentear a mamãe no próximo domingo, né? Pois é, gente. Então, olha, a Malu, que lá no showroom dela tem vários estilos, que você viu alguns, né? Mas tem várias peças que você pode combinar. Ela dá dica, ela personaliza o atendimento. Você pode ligar. Telefone na tela, por favor, produção. Telefone de contato da Malu, da Santos Showroom, né? Você pode ligar. Tem aí o telefone, esse número é TIM? TIM, WhatsApp. WhatsApp, né, gente? O WhatsApp tá suspenso por 72 horas, né, desde o início da tarde, mas você pode mandar. Anotou? Então, o telefone da Malu. Você encontra a Malu também pelas redes sociais, né, Malu? Malu, Santos Showroom, Facebook. E tem a fanpage também, Santos Showroom. Gente, entra lá, curte a fanpage também, importante. Que legal. E pode deixar seu recadinho, que a gente vai tá dando um jeitinho de falar com você. A gente vai montar o seu look de acordo com aquilo que você precisa. É só agendar um horário que a Malu vai até você. Se você não puder ir até ela no Showroom, ela vai até você, tá? Super obrigada pela parceria de sempre. Adorei os looks de hoje. Que entrem as meninas pra gente encerrar o programa, mostrando mais uma vez pra você aí de casa os looks pra presentear as mamães. Preço super acessível. A Malu também facilita, né, Malu? Exatamente, gente. Vai lá, a gente vai negociar. Negocia. E olha, um beijo pra todas as mães, minhas clientes, enfim, pra todas, um beijo de coração. E um beijo pra uma pessoa muito especial, Paula Capel, que é uma amiga, é uma blogueira de Paranavaí. Paula, um beijo, sei que você tá assistindo. Beijo, Paula. Adoro você. Ai, obrigada, viu, Paula, pelo carinho. Enfim, gente, agradeço a todos. Ai, deixa eu agradecer também a Simone Quadros, a Ângela Vanessa, que estão aqui nos bastidores, lá do Espaço Bonitas, sempre arrasando nas makes, né, na produção de cabelo e de maquiagem, dessas meninas lindas que hoje desfilaram aqui os looks da Malu. E a Nádia Freitas, que tá aqui nos bastidores, sempre clicando, né? Clicando, obrigada. Essa é tua parceira também, né, companheira. Muito parceira. Hoje a Nádia veio pros cliques aqui. Muito bom, viu, gente? Muito obrigada pela participação, pela presença de todas vocês. Olha, beijo grande a você aí de casa, que nos acompanhou. Então, lembrando que logo mais, se você perdeu um pedacinho do programa de hoje, fica triste, não, que logo mais às 9 da noite tem reprise e amanhã ao meio-dia também. Lembrando que você pode curtir, né, a participação dessas meninas lindas depois do nosso canal no YouTube, tá? Gente, bom início de semana. Beijo grande, Malu. Tudo de bom. Beijo, gente. Beijo, meninas. Vambora. Bora, gente. Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.